Fala pessoal, fazia tempo que não tinha notícia aqui interessante para trazer para o canal, mas eu estou trazendo algumas notícias aqui que saíram essas semanas e que eu fui juntando para poder dar um vídeo. Vou falar rapidinho, depois eu vou deixar os links aqui, quem ficar interessado dá uma pesquisada. Primeiro eu queria falar sobre Geist, The Sin Eaters, a segunda edição. Esse jogo aqui é um jogo storyteller da White Wolf, faz parte do universo, do World of Darkness, e está saindo a segunda edição dele. No Geist você joga com uma pessoa que morreu com um peso terrível na sua alma, alguma coisa que ele não cumpriu durante a vida, por exemplo. E aí do outro lado do véu, que seria como se fosse no outro mundo, você faz uma barganha com uma criatura poderosa chamada Geist, que vai retornar você para o mundo dos vivos e você vai ficar ligado permanentemente a esse Geist, você vai ficar devendo para ele permanentemente. A premissa do jogo é esse. Então aqui temos algumas imagens, bonito mesmo, um estilo bem dark. Aqui fala do livro, faz parte do mesmo mundo do vampiro, do lobisomem, do mago, aqueles livros que saíram até no Brasil todos. O livro aqui, olha, muito bonito, cheio de chaves. Então essa é a primeira notícia que a gente tem aqui. Segunda notícia que nós temos, que eu quero trazer para vocês, a Camon, com o Minis or Not, está trazendo, ainda não tem muito detalhe, mas eu já vi até alguns mockups e até alguns playtests do jogo de tabuleiro da Corrida Maluca. Quem nunca assistiu isso aqui? Se você nunca assistiu isso aqui, você é bem novo. Mas a nerdaiada véia com certeza passou a infância assistindo isso aqui. Isso aqui é muito engraçado. Eu espero que esse jogo seja muito legal. Vamos aguardar um pouquinho para ver. Aqui está falando, vai estar disponível no começo de 2019. Uma edição normal e uma edição de luxo. A edição de luxo vai vir com as miniaturas pintadas, enquanto a edição normal vai vir com as miniaturas de uma cor só. Muito legal, da Hanna Barbera. E a última notícia que eu estou trazendo para vocês é um jogo, está vendo aqui, da Steve Jackson Games, chamado The Fantasy Trip. Está vendo? É um RPG old school. E aqui tem uma declaração do próprio Steve Jackson. Quem não conhece o Steve Jackson é o criador do GURPS e de vários outros jogos, muitos, muitos jogos. Aí está escrito aqui, olha, no começo da minha carreira, muito antes do GURPS, eu criei um jogo de RPG chamado The Fantasy Trip. Então esse aqui é o jogo que ele criou nos primórdios aí da carreira dele. E ele está trazendo esse jogo. Eu acredito que esse jogo nunca viu a luz do dia comercialmente. E agora está vendo? Foi em 1977. Ele trabalhou nesse primeiro RPG dele. Ah não, foi sim. Olha aqui, foi publicado pela Metagaming. Então aqui tem todos os detalhes aqui do... E aqui tem dois boxes. Olha que legal. Isso aqui é um box de magia e um de combate mili, né? Corpo a corpo. Faz parte aí de um pacote que você compra vem com esses boxes. É um jogo assim, pelo que parece bem old school mesmo. Então é isso aí. Olha que legal. Tem uns maps hexagonais. Olha só. Legal mesmo. Olha só que legal. Ah, o dragão aqui. Olha, pra encaixar no mapa. Bacana. Quem gosta dos RPGs old school? Olha só que legal aqui. Olha, o preço não é caro. É 15 dólares. Olha, o box do do mili e o box do wizard. E o legacy box, que inclui tudo, inclusive o mili, o wizard e o in the labirint, que deve ser uma campanha, 60 dólares completo. Enquanto o labirint custa 25. E o que é essa caixona aqui? Ah, é um display. Acho que é pra lojista. Bloco de fichas. Não é caro não. Muito, muito bacana. Então é isso aí, pessoal. Aguarda que tem mais vídeo. Tô aproveitando a semana passada. Essa semana eu tô colocando o... Tô adiantando os vídeos. Hoje à noite nós vamos jogar Clank. Vou fazer review e vou tentar fazer um gameplay. Não sei se eu consigo. Não tenho muita experiência em gravar gameplay, mas eu tô tentando. É isso aí, pessoal. Um abraço.